Olá pessoal, eu sou o Humberto Xbox e vou trazer uma prévia pra vocês agora de alguns jogos. Vamos começar hoje com Resident Evil 7. Cara, vamos pro jogo. Vamos jogar junto essa bagaça. Já começa uma situação, cara... Cara, eu não gosto muito de jogo de terror, cara. Vou trazer pra vocês aqui, mas... Eu gosto de Resident Evil, mas faz muito tempo que eu não jogo, porque eu não gosto de jogo de terror. É terrível. Olha essa vela, mano. Muito perfeita. Cara, eu... Como sempre, né... Deixa eu virar aqui... Como sempre, eu sempre olhando os detalhes, né... A riqueza de detalhes do jogo. Olha o fio ali, pra TV. É tipo um fio de antena, pá. Tipo... Cara, eu já tive uma casa que o fio da minha antena era assim, cara. Eu já deixava ela no chão, assim. Deixa eu ver... Então, eu fico... Eu fico olhando muito os detalhes, cara. Por conta disso, cara. Porque eu... Eu... Acho que assim, os caras tiveram um puta trabalho pra fazer, né, velho? Sei lá, cara. Eu tô com medo já. Mano, eu não tô zoando. Eu tô com medo. Esse jogo é cruel. Olha os... Olha os passos. Cara, é... Sei lá, velho. Jogo de terror, eu tenho o maior cagaço, velho. Puta merda, velho. Putz, mano. Ai, caraca. Esse jogo do Resident Evil, a gente sempre tem que pegar alguns itens, tá vendo? Pra pôr aqui ou ali. É básico do jogo, né, cara? É... Todo mundo que já jogou Resident Evil sabe com o que é. Então, por isso, também, olhar os detalhes me ajuda. Puta, mano. Peraí, galera. Peraí. Puta, velho. Cara... Cara... Vou na moral aqui, velho. Puta, mano. Se tiver alguém atrás de mim, velho. Puta, velho. Eu não sei se eu viro. Abre essa porta. Não abro. Puta, mano. Que se dane, velho. Tô indo, velho. Que se dane. Putz, cara. Olha, mano. Esse corredor. Que macabro. Meu, a porta fechou. Ufa. Achei que tinha alguém aqui. Você é louco? Um corredor macabro aqui. Mano, olha... Maluco. Olha esse bagulho. Vudu total, mano. Cê é louco. Mano. Olha isso, truta. Mano, ferrou, velho. Olha esse esquadro, mano. Detalhe rico. Mano, eu me assustei agora com a minha sombra ali, velho. Aí, tá vendo? Eu sempre tenho um... Cê é louco, um dedo, mano. Aí, dedo de manequim. Fechar a gaveta aqui, né, mano? Que se eu tiver que correr... Putz, mano. Sempre tem uma escada. Sempre tem uma escada. Sempre tem que subir uma escada, mano. Esse jogo, mano. Esse jogo é... Cê é louco, mano. Deixa eu ver a moral. Peraí, mano. Eu só tô com uma câmera, velho. Não tem arma. Não tem nada ainda. Putz, mano. Olha isso, velho. Bem produzido, né, mano? Da hora. Cara, não vou mentir. Eu tô no cagaço, velho. Mano. Mano, o bagulho é louco, velho. Comida ali na mesa. Ixi, tem umas baratinhas até. Cê é louco. Olha o teto todo detonado, meu. Geladeirinha aqui, básica. Vamos ver. É, cara. Olha o gento, mano. Cê é louco? Ai, caramba. Deixa eu ver debaixo aqui. Se tem alguma coisa. Às vezes tem algum item, né, mano? Tem que olhar tudo quanto é canto. Cê é louco? Eu já tô... Cê é louco? Tem um bicho ali dentro. Torneira. Véi, tô no cagaço, mano. Sem maldade. Pô, eu vou... Vou por um... Nossa, cê é louco, mano. Olha esses bichos ali dentro, velho. Ixi, mano. Alguém... Alguém mexeu ali. Se liga, mano. Ali tem uns bichos ali dentro. Olha lá. Uns bigato, tá ligado? Quando você deixa a comida apodrecer, velho. Só tem um barulho pra lá, mano. Cê é louco. Será que eu não tenho nada? Eu vou, né, mano? Eu vou. Tem que ir, né, velho? Não tem jeito. Mano, outro corredor, velho. Puta, esses corredores... Olha... Olha, mano. Olha essas teias de aranha, truta. Cê é louco? Olha esses corredores... Tá fechado. Esse corredor, mano. Cê é louco. Olha. Cê é louco, mano. Ferrou. Puta merda. Puta, mano. Quer ver? Quer ver? Vou abrir essa porta. Vou encontrar um bicho. Quer ver? Ó. Putz, mano. Ai, caramba. Ai, esse bicho todo destruído, mano. Cê é louco, mano. Ó, peguei... Ah, o alicatezinho lá, a base. Ai, caraca. Puta que lá, merda. Cê é louco, velho. Cê é louco, mano. Onde caiu essa boneca, truta? Deixa eu tentar abrir aqui. Ixi, velho. Tá fechado, mano. E agora, mano? Vamos sair, vamos sair. Vamos, velho. Vamos, vamos, vambora. Ah, mano. Tem que abrir esse bagulho aqui com o alicate, mano. Cê é louco. Volto, mano. O que que eu faço, velho? Vou tentar fechar essa porta aqui. Cê é louco, mano. Puta, a porta não fecha, velho. Ai, caramba. Mano, eu tenho certeza que se eu abrir esse alicate aqui, com esse bagulho aqui, com esse alicate aqui, velho, vou abrir esse bagulho, vai vir algum bichinho em cima de mim. Fico olhando. Ferrou, mano. Deve ser alguma arma, mano. Vou ter que pegar e já sair tirando pra tu. Ah, mano. Tá brincadeira. Só tem uma fita. Não zoa, né? Puta, mano. Só uma fita mesmo. O que que eu vou fazer? Mano, tá tirando, velho. Olha os itens que eu tenho, mano. Não tenho item nenhum, cara. Cê tá de gozação comigo. Deixa eu ver aqui se abre essas portas aqui. Velho, eu ouvi um barulho, mano. Tenho certeza. Mano, eu tenho certeza que eu ouvi um barulho. Mano, putz, mano. Que jogo, mano. Que jogo sacana, velho. Mano, vou falar uma bagulha pra você. Não compra e não jogue Resident Evil. Puta, mano. Eu vou ter que subir, velho. Mano, você tem que procurar, mano. Resident Evil é fogo por causa disso. Tem que ir todos os cômodos, velho. Você não pode querer... Putz, velho. Vou subir, velho. Vai ter jeito. Puta, mano. Ai, mano. Cê é louco, velho. Cê é louco. Ah, vou descer, mano. Não, mano. Eu vou subir, eu vou subir. Eu tenho que subir, velho. Tem outro jeito, velho. Vou ter que subir, né? É, tem que subir. Tá bom. Vou fazer o quê, né? Mano, tem um bagulho brilhando ali, velho. Puta. Ah, não. É manequim, mano. É manequim, é manequim. Tranquilo. Não, tá tranquilo. É manequim, é manequim. Ai, caramba. Vamos lá. Apertar o botão aqui, né, velho. São as veias da mão do cara, mano. Mano, os manequins tudo no canto esquerdo ali, mano. Que treta, velho. Que treta. Vamos lá, né? Vamos ver se tem alguma coisa perto... Três manequins do lado esquerdo, né, mano? Tem que observar tudo no jogo. Às vezes até um quadro você muda de lugar nesse jogo. Você já consegue um item, uma chave. Cê é louco, mano. Cê é louco, velho. O bagulho... O bagulho... Deixa eu dar um pausa aqui. Manequim aqui. Ô, maluco. Colocaram outro manequim ali, truta. Só tinha três, mano. Vixe, velho. Puta, mano. Ferrou, velho. Ferrou. Ô, mano. Só tinha três manequins, velho. Tenho certeza. Eu contei, mano. Puta, não dá pra entrar debaixo da mesa. Olha lá, truta. Colocaram mais... Cê é louco, mano. Puta, agora... Agora eu tô no cag... Ah, mano. Agora ferrou, velho. Agora ferrou. Agora ferrou. Puta, mano. Sai um bicho de dedo desse manequim, será, velho? Mano, eu lá embaixo peguei o dedo de manequim. Mano, e agora pra descer, velho? E agora pra descer. Fala pra mim, mano. Cê é louco, cachoeira. Mano. Ó, puta, velho. Agora ferrou, velho. Cara, que cagaço, velho. Que cagaço, que cagaço, que cagaço. Tô jogando essa merda sozinho, velho. Sozinho dentro de casa. Que cagaço, velho. Ah, vai se ferrar, velho. Mexeram o manequim lá, mano. Cê é louco. Tinha três, eu tenho certeza, mano. Tava do lado esquerdo ainda. Puta, mano. Tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém. Ferrou, ferrou. Ferrou, pshu. Fica quieto. Calma. Puta, mano. Ferrou. Fica quieto, caralho. Puta, velho. Mano. Mano. Foi direto pra porta, mano. Mano, será que é aqui? Mano, vai ter um. Mano, puta, mano. Ai, caramba, velho. Puta, esse corredor de novo, velho. Esse corredor me destrói, mano. Cê é louco, ó. Banheiro aí, fazendo barulho. Olha, se liga, que bagulho nojento, mano. Bagulho nojento, trota. Olha o tanto de sangue aí na bicicleta, mano. Uma bicicleta com sangue, o que que é? O cara matou alguém com uma bicicleta, mano. O cara também é ninja, né? Com tanta bagulho pra matar, vai matar com uma bicicleta, velho. O cara deve ter ido lá no... Na garagem do bagulho, pegado a bicicleta e matado a pessoa... Mano, imagina uma pessoa matando a outra com a bicicleta. Cê é louco, vai matar como? Aí tem item aqui, hein. Até que fim munição, hein, mano. Galera, é... Puta, mano. Cê é louco. Eu, velho, eu moro em Sobrado, velho. Tô falando um bagulho pra você, mano. Cê é louco. Morar numa... Já pensou, mano? Morar num bagulho desse assim, mano? Uma casa que tem escadinha assim, velho. A minha escada aqui, mano, é até bonitinha. Essas escadas de madeira aí. Cê é louco, mano. Mano, vou na moral aqui, mano. Parada que tem aqui, velho. Cê é louco. Aí, mais um item, mais um item, mais um item. Merda nenhuma. Puta, velho. Caraca, mano. Tá trancada. Já era. Sai daqui, vamos. Cara, eu... Sei lá, velho. Puta, mano. Não sei o que eu faço, velho. Ai, caramba. Tá dando até arrepio, velho. O bagulho é louco, velho. Vamos. Opa, peguei mais munição, hein, mano. Só achar as armas agora. Cara, cê é louco. Galera, não compra, velho. Não compra esse eletivo, velho. Cê é louco. O bagulho é muito tenso. Mano, eu tô... Tô aqui, velho. Jogando essa bagaça aqui, velho. Num cagaço. Mano, e agora? Agora eu vou ter que voltar tudo. Qual que é? Volta tudo, né, mano? Não, aí volta pra... É, voltei tudo. É isso mesmo. Cê é louco. Mano, tem que ter um esquema pra fechar essa porta. Pera aí, velho. Vou deixar essa porta aberta. Aí. Da hora, moleque. Cê é louco. Ó a TV ligada lá, ó. Ah, pode crer. O bagulho não. Acho que não funciona. O bagulho se tá funcionando, alguns bagulho desse negócio aqui, mano. Já sei. Agora na TV eu vou rolar um vídeo, né? Papelzinho. É, mesmo esquema ainda. Puta, mano. Cê é louco, velho. Vamos lá. Vamos assistir a porcaria do vídeo, velho. Os caras me dão uma fita, mano, pra assistir, mano. Me dá uma arma, pô. Olha só, mano. Vamos lá, né, truta. Alguma merda tem, né? Com certeza tem. Alguma merda tem. Vai aparecer algum bicho aí, de repente. Vai dar um pulo, sei lá. Na hora que eu estiver assistindo. Tem até um sofazinho ali. O cara podia sentar no sofá, né? Vai. Vai assustar outro. Ah, o que é que eu estou fazendo? Ah, o que é que eu estou fazendo? Ah, não. Cachorro louco. Que tamanho? Olha essa casa aqui, macabra, velho. Ah, caramba. Mas, ó, mano, para de falar, mano. Eu vou parar de jogar, velho. Olha o palhação. Sempre tem uns palhação brincando, né? Zoando, né? Típico de filme de terror, né? Bem clichê isso, né, mano? Sempre tem um cara que é palhação. Esse é sempre o primeiro a se ferrar, né, velho? O Kizou é sempre o primeiro a se ferrar. Puta, vamos lá. Agora eu só posso filmar os caras. Olha que dita, mano. Uou! É, moleque. É isso aí. Trabalha na polícia militar, né, mano? É isso mesmo, mano. Falando, brincando, assim, com a polícia militar, mas é isso mesmo, mano. A hora que chega, tem que chegar já chutando mesmo, porque é para salvar a vida, né, mano? É o trampo dos caras aí. Qual é a história, André? Você é louco, mano. Poxa. A casa é macabra, velho. Vai se ferrar, mano. Que casinha sem vergonha, mano. Que infeliz que vai morar numa casa dessa, velho. Tá de brincadeira, né? Mano, eu vou ficar até um pouco quieto aqui, velho. Você é louco. Mano, tô sem respirar direito. Você é louco, mano. O bagulho é tenso demais, mano. Você é louco. Mano. Mano, eu nem vou parar de jogar e nem vou parar de gravar, mano. Você é louco. Vou direto nessa pita. Opa. Sabe o que acontece, velho? Tenho tão infeliz aqui do lado da minha casa aqui, velho. O cara... Que opina? Feliz não, né, mano? O cara tá trabalhando e tudo mais. Mano, é sempre assim, velho. Sempre que eu vou gravar, sempre tem alguém que vai fazer barulho com uma... Como chama esses bagulhos aí, sei lá. Essas maquininhas aí do caramba. Mano. Você é louco? Sempre que eu tô gravando, tem alguns malucos pra fazer. Outro dia eu tava gravando. Mano. Pera aí. Ó lá. Tô falando que o bagulho da escada é o que pega nessas histórias, velho. Ó, o maluco já se perdeu, o tal de André aí, ó. Foi pro saco já, quer ver? Mano, sempre que eu tô gravando, sempre passa viatura, sempre passa guardinha na rua. Sempre alguém entra pra falar comigo. Puta, mano. Ó lá, quer ver? É sempre assim, velho. Eu sempre... Ainda bem que, mano... Puta, mano. Ele vai abrir, vai tomar alguma na cara, quer ver? Quer ver? Vai se ferrar, ó. O André... O André se pirulitou, velho. Acho que o André deu linha na pica. Ou já era, né? Apesar que não. Apesar que sempre o que zoa é sempre o cara que se ferra primeiro. Puta, mano. Cê é louco. Cê é louco, cachorro. Teve até desligar, né? Ó o Zé Ruela. Olha só. Como que esse maluco sabia dessa fit? Esse maluco aí aí tá estranho, hein? Esse maluco tá estranho, velho. Esse maluco aí tá envolvido, hein, mano? Esse maluco tá estranho nesse bagulho. O André já sumiu. Esse maluco vem pra cima de mim, mano. Eu vou pegar essa câmera e eu vou dar na cabeça dele, velho. Esse é louco. Mano, tô falando sério. Se aparecer algum bicho aí, mano, eu vou... Eu vou largar o controle aqui, velho. Eu vou desligar o videogame, mano. Sem zoeira, truta. O bagulho é... Não, o bagulho é tenso demais. Ah, eu primeiro? Eu primeiro não. Vai você, ô xarope. Ó lá. Que doente, velho. Quer dizer que é o primeiro, então, nessa fita? Olha que maluco vagabundo, velho. Mano, eu vou subir, mano. Vou subir de volta, essa bosta, esse cara... Mano, cê é louco, mano. Mano, eu não sei se disso, se sou... O que você tá vendo? Tô vendo nada por enquanto, sabe? Tô sossegado aqui. Tô vendo nada. Ih, mano. Tô vendo sim, mano. Ih, Dlek. É o André, ó. Ah, tá trocando ideia com quem aí, mano? Na parede aí, cê é louco? Puta, mano. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar, mano. Vai se ferrar. Tá vendo? Eu falei. Eu sabia, velho. Puta, que lá merda. Puta, ferrou, velho. Caramba. Eu sabia, velho. Ai, caramba, velho. Ferrou, velho. Cê é louco, mano. Cê é louco. Mano, bagulho não dá pra jogar sozinho, velho. Não dá. Tem que jogar, mano, com uma casa lotada de gente, mano. Cê é louco. Ah, agora eu vou lá, né? Vou fazer a mesma pegada, né? Mano, eu tenho certeza que esse maluco tá envolvido, mano. Por que que ele mandou eu descer, velho? Por que que ele não desceu ele? Olha as baratinhas. Opa. Ah, chave, velho. Pronto, agora já era. Tenho que sair da casa, mano. Olha, já tiraram até a escada do bagulho. Tenho que sair da casa agora. Vamos lá, nego. Vamos lá. Ah, vai dar certo. Cê é louco, mano. Vai dar certo. Ih, caramba. Ih, caramba. Ih, caramba. O maluco passou ali, velho. Esse puta, mano. Eu tô sem arma, velho. Ih, caramba. Mano, eu vou... Mano, puta, mano. Ferrou, velho. Mano, eu tô sem arma, velho. Ah, é sacanagem, mano. O maluco passou ali. Cês viram o malucão ali, mano? Puta, mano. Mano, que merda, velho. Que merda, velho. Esse cara vai pra lá em cima de mim. Quer ver? Puta, mano. Não tá aí, não. Deixa eu sair fora. Vai, vai. Tá certo. Vambora. Vambora, vambora. Tá certo, velho. Caraca, moleque. Vambora, mano. É só sair. Vai, vambora. Mano, eu sempre olho pros lados. Porque, mano, sempre aparecer algum bicho saindo da parede. É uma parada assim. É aqui, ó. Aquela chave. Quer ver? Puta, mano. Não é aqui, velho. Não é aqui, mano. Puta, mano. Mano, quer ver que é lá naquela porta, lá. Puta, aquela porta maldita lá, velho, mano. Aquela porta lá do final, lá, velho. Quer ver? Quer ver que é lá na porta, lá. Aquela primeira... Mano, aquela porta lá, mano. Puxa, cê é louco. Que eu fui... Nossa, mano. Que eu tentei... Mano, tô com aquele quarto de... Mano, feio. Ó aí, ó lá. Tá aí, mano. É certeza, mano. O maluco vai me pegar, mano. Ah, mano. Vou parar de jogar esse bagulho. Cê é louco? Mano, se eu tomar um susto do caramba, mano. Eu juro, velho. Eu paro de jogar, velho. Eu não quero saber, não. Vamos lá. Na moralzinha. Caraca, moleque. Eu tô num cagaço, velho. Mano. Ó na moral, velho. Ai, caraca, puta. Aquilo, velho. Filho da mãe. Puta, mano. Eu não tinha certeza, velho. Puta, esse bagulho do... Ah, dá licença, velho. Cê é louco, mano. 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 Cê é louco. Aqui é onde eu abri com alicate, mano. Aquela porta lá é o bicho lá. É a saída. Ah, moleque. Vambora, vai. Vamos namorar, vai. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Olha aqui pra trás da porta. Não tem ninguém. Demorou. Alec. Já era, Alec. Alec. Ah, já era, Alec. Ah, não. Tá tirando, velho. Tá tirando. Tá tirando. Tá tirando. Tô tirando. A CIDADE NO BRASIL